Eita cagota, olha lá, tá piscando forte agora, olha lá, viu? Você viu? Olha lá, não vai dar nem pra me ver porque tá escuro. Olha eu aqui, olha, tu dá pra ver porque tu é branquinho, olha lá, olha lá. Pimão! Olha um monte de gente ali, olha lá. A Olimpíada aqui em 2024. Daqui uns... Daqui uns seis anos, né? Sete. Hum? Sete. Ah, é daqui a sete anos. Menino, olha lá, tá piscando forte, olha lá, tá piscando forte agora, viu? Bunhão. Rapaz! Daqui sete anos vai ter as Olimpíadas aqui, rapaz. Olha lá, a Olimpíada aqui vai bombar, olha lá, vai bombar. Olha só. Paris! Parigi! 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 Olha, tem uma pocha ali, a pocha. Porra ali, tá fazendo baculele ali. Olha, tem uma olhada pra outra ali. Olha, tem uma olhada pra outra ali. Olha, tem uma olhada pra outra ali. Parigi, tá saindo muito isso aí. O quê? Parou! Parou!